Aí gente, hoje 30 de agosto, mais uma vez aí tentando ir para o Tibau junto com os colegas. Essa é a segunda tentativa. Beleza, são que horas são aí? 15 para as 6. Show de bola, vamos lá. E aí gente, chegando a Pernambuquinho, vamos seguir, é 6 e aqui, 6 horas e ponto, vamos lá, vamos seguir o pessoal, o pessoal está na frente ali, parei para ajeitar aqui a câmera, desaciei, vamos lá. E aí gente, chegando a Pernambuco, que hora, que hora, quantos minutos já Carlinho, quantos minutos de viagem, 6 minutos, quantos quilômetros, 31.2, opa, agora vamos parar ali na praia, é? Aí gente, passa o café ali na praia, o cafézinho da manhã, né, véi? Isso. Cafézinho da manhã, é de lei. Aí passa o que, dia e a hora? Dia e a hora. Cansando e volta. Cansando, aí leva a hora. Show de bola, vamos lá. Show de bola. Aí gente, chegamos. Chegamos aqui a Tibau. Agora vamos tomar café. E logo em seguida, voltar a Grosso. Lá vem o homem aí, viu, Ronaldo? Chegou. Chegou. Isso, 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 esse negócio todinho, olha aí, mostra aí, mostra aí. É isso aí, olha aí a altura aí, olha. Pagamos os pecados, Ronaldo. Aí gente, ó, chegamos em Melancia, Melancia de cima, né? Depois de 30, 31 quilômetros, 31 quilômetros, duas horas de viagem, a gente parou para a Mendalinha Tibau. Estamos aqui, ó, Pedro e Catequinha, Anderson, ali em cima, Alain, bonitão Alain, outro bonitão, Tiago, Carlinho, Jussiei e Anderson. Show de bola. E a lenda, estamos aqui, ó, com a lenda. Show de bola, gente, olha aí, ó. Uma vista. Olha, o Ronaldo superando aí, ó. 30 km, 31 km, viu? Só para a vinda, mais 31 de volta. Uma vista maravilhosa aqui, gente, olha. Olha o marzão ali, ó. Olha o marzão ali, ó. É a vida, a vida é a saúde, galera. Olha o peda lá, galera de Grossos. E aí E aí E aí E aí E aí Aí, gente, descemos aqui, ó. Cruzeiro aqui, Melancias, agora estamos aqui se concentrando. Aqui é a concentração para começar o retorno a Grossos, mas andar mais 30 km, parece 60. Aí, gente, o imprevisto aqui, o pneu furou. Aqui, not final, I not final. E aí, not final. Not final. E aí, not final. E aí, not final. Gente, agora estamos saindo de Tipau, por quê? Com as amenancias e na volta tivemos que parar duas vezes com o pneu furado, né? Um desses foi eu, o pneu furou. Então aí a demora são 10 e 15, 10 e 15. Então a gente vai atirar para Grosso, se Deus quiser. Se não houver mais parada, se não houver mais pneu furado, a gente chega já já em Grosso. Aí gente, a gente chegou agora na curva da concha, em Grosso. Nós saímos de 6 horas de Grosso, chegamos até Melancia, né? Melancia de cima. E está aqui o pessoal. Todo mundo vivo, só eu mesmo que estou morto. Vou tentar chegar em casa. Quantos quilômetros já? 60 quilômetros. 3 horas e meia. Valeu, obrigado pelo incentivo. Mais o quê? Vai correr lá? Vamos chegar, vamos chegar. Mas depois vamos de novo. Beleza. E aí? 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 Obrigado.